Vocês vão acompanhar junto com a gente agora a segunda parte sobre a APAI, que acolhe pessoas com deficiência intelectual, inclusive com a síndrome de Down. Pode rodar. Na semana passada, falamos sobre a síndrome de Down. E ter uma rede de apoio é muito importante para o desenvolvimento dessas pessoas. Por isso, fomos conhecer a APAI de São José do Rio Preto. Leonice, primeira coisa que eu quero que você me explica. O que é a APAI e como ela funciona? Então, a APAI é uma instituição que se presta a atender pessoas com deficiência intelectual desde o nascimento. E quantas pessoas hoje a APAI consegue atender e atende? Nós hoje temos um público de 467 atendidos entre os diversos programas. E atendemos essa média ao longo do ano letivo. Em todos os programas, cada programa com a sua especificidade. E é bom ressaltar que não é só Rio Preto que a APAI e Rio Preto atendem, né? Atendem também pessoas da região, cidades da região, né? Sim, a APAI de Rio Preto atende mais 10 municípios da região que não têm unidade de APAI. Mas além da APAI como instituição, a gente precisa melhorar a sociedade, né? Para fazer a inclusão dessa pessoa, para essa pessoa ter uma qualidade de vida melhor também, né? A sociedade tem que estar preparada. O que você acha que falta nas pessoas? Então, a necessidade da sociedade criar essa consciência, né? De que o deficiente tem que ter os mesmos direitos garantidos como qualquer outro cidadão. Então, não somente a instituição se preocupar com esse trabalho, mas sim a sociedade como um todo, os responsáveis por essas pessoas, né? E no meio da nossa matéria eu encontrei a Maria, que é aluna da APAI e é uma super fã do programa. A primeira coisa, que a hora que eu entrei na sala, a Maria falou para mim, ó o moço do programa da Mira Felizola, é verdade? Você assiste o programa? Sim. O que você estava falando que você gosta? Dos bichinhos? Sim. Manda um beijo para a Mira. Ô, Mira, eu estou conhecendo esse ator aqui, viu? Pode vir aqui também se quiser, tá? Um dia conhecer eu, tá? Eu mando um beijo para você, eu te amo, tá? Um beijo para você. Tá vendo, Mira? Ela acompanha nosso programa, ela me falou que ela adora também as quintas-feiras por causa do mundo pet, que ela ama os bichinhos, né? Sim, também. Maria, qual a outra parte do programa que você gosta que a Mira faz? Bolo, bolo de cenoura, bolo de chocolate todinha, quase a receita que ela faz do programa, ela gosta. Você gosta então de ver a Mira na cozinha também? Sim, faz a receita do programa dela. Essa é sua fã mesmo, viu, Mira? Porque, olha, ela sabe tudo, 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 tudo do programa. Sim. Muito obrigado pela entrevista e continua assistindo o programa. Tá bom. Tá bom? Muito obrigada, você também, tá? Obrigado, manda um beijo. Fala beijo, Mira. Beijo, Mira. Bom, vocês acompanharam agora comigo, a PAI tem a parte de acompanhamento educacional e também tem a parte de saúde. E a Heloísa, que é a responsável por essa parte, vai conversar com a gente. Heloísa, tudo bem? E quais são os tratamentos oferecidos aqui para os pacientes? Sim, nós temos dois tipos de atendimento, né, dos alunos, né, de todos os atendidos da PAI, onde é oferecido a parte ambulatorial, físio, fono, TO e também a parte de integração sensorial, pédia suíte, snusle e a ecoterapia. E esse serviço também é aberto, né, para a sociedade, né, então não necessariamente as pessoas, as crianças têm que ser alunos da PAI, tá? Podem ser pessoas também da sociedade que têm a deficiência intelectual e não necessariamente são alunos da escola. E qual que é a importância de ter esse acompanhamento com fisioterapia, com a ecoterapia, no desenvolvimento de quem tem a deficiência intelectual? Olha, melhora das habilidades, né, melhora nas atividades em casa, né, as atividades da vida diária, que a gente fala, né, então o fato de se alimentar sozinho, porque muitas vezes as famílias ficam preocupadas com a educação, né, com a alfabetização, sendo que muitas vezes é muito mais importante essa criança, né, ter a independência dela, saber se virar. Por um dia, né, essa família estar ausente na vida dela. Então, hoje, a nossa maior, nosso maior objetivo aqui na PAI é recuperar essas habilidades e as AVDs dessas crianças e adultos. É isso aí, ó, um beijo muito especial pra todos da PAI, que trabalham com tanto amor, com tanto carinho todos os dias, com tanta dedicação. Obrigada a todos que gravaram com a gente, por terem abrido as portas. E um beijo especial pra Maria. Maria, também amo você, qualquer hora eu vou aí te visitar, tá bom? Muito obrigada, viu? Ainda bem que você gosta, né, das coisas que eu faço aqui na cozinha, já pensou, né? Nossa, ainda bem. E quando der errado, Maria? Um beijo pra você, viu, meu amor? Obrigada. Um beijo pra você, viu?